olá moçada olha nós aqui através com o modelo né que a gente vai visualizar aqui algumas partes do nosso encéfalo e olha que que a pro achou um cérebro de verdade na verdade né tem mais coisas que o cérebro né porque se a gente olhar tendo uma visão além do alcance né porque esse coitadinho desse encéfalo tá bem judiado né nós temos tanto a parte do cérebro do telencefalo de encéfalo temos também aqui o tronco encefálico faltou o cerebelo para completar o encéfalo mas já temos uma grande parte a pro vai tirar aqui para vocês conseguirem fazer uma comparação do nosso modelinho então deixa eu virar aqui lembrando que aqui a gente está com um hemisfério o outro hemisfério ficou aqui dentro da caixa craniana mas vamos tentar visualizar nesse pedaço de encéfalo tá então aqui vendo uma visão interna e aqui na parte de fora bom moçada aqui como a gente viu temos uma série de sulcos nessas depressõezinhas que vão delimitar essas dobras que a gente chama de giros ou circunvoluções então se a gente comparar esse daqui com o humano aquela imagem que a gente viu durante a aula tinha um monte de giros um monte de circunvoluções o nosso cérebro ele apresenta uma quantidade maior de dobras o que aumenta significativamente a área do nosso córtex cerebral bem mais do que o cérebro desse animal mas enfim dá para gente visualizar que aqui também vão ter essas circunvoluções esses giros essa parte aqui mais periférica seria o córtex cerebral aqui era pra gente conseguir visualizar o corpo caloso então aqui no modelo dá pra ver melhor o corpo caloso que seria formado por mais de 200 milhões de fibras nervosas né que vai conseguir conectar um hemisfério cerebral no outro hemisfério cerebral aqui embaixo a gente teria onde fica o dia encéfalo né dá pra ver um pedacinho aqui do tálamo ficaria mais pra cá o hipotálamo e aqui embaixo seria o tronco encefálico lembrando que o tronco encefálico ele vai ser formado então deixa eu virar aqui um pouquinho aqui o tronco encefálico então nesse pedacinho de encéfalo tá um pouco mais mais degradado mas dá pra ver melhor o tronco encefálico lembrando que esse tronco ele vai ser formado por três partes que seria o mesencefalo o aponte e o bulbo então aqui nós temos a ponte desse tronco encefálico aqui ficaria o bulbo e aqui em cima bem aqui ficaria o mesencefalo ok então lembrando que além da caixa crâniana o encéfalo ele vai ser protegido também pelas meninges então tem aquela duramatra que é mais externa temos a aracnoide que é aquela que apresenta o espaço subaracnoide que tem assim um aspecto similar a uma teia de aranha e temos a pia mater que é mais interna praticamente grudada ao encéfalo praticamente grudada a essa massa encefálica e é nessa pia mater que a gente vai ter os vasos sanguíneos que vão irrigar aqui o nosso sistema nervoso belezinha infelizmente aqui nesse encéfalo não tem mais o cerebelo mas no nosso modelinho aqui o cerebelo iria ficar aqui bem abaixo da porção do lobo ocipital que seria esse trecho eu deixo aqui esse lobo aqui e ficaria atrás aqui da ponte e do bulbo lembrando que o nosso cérebro ele com esses sulcos ele vai delimitar os lobos então a gente tem aqui o lobo frontal aqui em cima o lobo parietal aqui do lado nós temos o lobo temporal e aqui atrás ficaria o lobo deixa eu virar desse lado fica melhor pra ver e aqui atrás ficaria o lobo ocipital belezinha? jóinha? bom galera por hoje é só beijo no coração de vocês tchau tchau